Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você que chegou aqui agora e não conhece a nossa família, quem fez a vida real, faça parte da nossa família, tá? Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. Aqui a gente é uma família simples e a gente mostra a nossa vida simples por aqui, morando em Portugal. Então se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, já se inscreva, ativa o sininho e deixa também o like pra nos ajudar, tá? Pro YouTube entender que as pessoas estão gostando e divulgar o nosso trabalho aí pra todo mundo, né? E queria falar pra você também que já é inscrito, já faz parte da nossa família, já tá aqui juntinho conosco. Deixa o like no início do vídeo, porque amiga que é amiga de verdade e amiga que é amiga de verdade. Deixa o like no início do vídeo, tá bom? Bom, gente, a Sara tá aqui tomando café, né, Sara? Fala oi. Oi. O Caleb tá lá, fala oi aí, Caleb. Oi. Já tomou o cafézinho dele, tá ali mexendo no celular dele. Queria falar com vocês também sobre a casa aqui que eu vou fazer o tour pra vocês, tá? Já estamos quase terminando, né, Sara, de arrumar tudo. Aí eu vou fazer o tour pra vocês. Assim, dá pra vocês verem aí já, né, mas não fica aquela coisa assim, detalhes, né? Tem uns prendedores aqui, ó, que eu acabei de pegar roupa. Tô com as roupas aqui pra dobrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda tem um restinho ali, ó, pra me pegar lá. Vou pegar aquele resto lá ainda, ó. Que ainda falta. Falta só pegar aquelas lá. Porque lá a gente tem que entrar por outra parte pra ter acesso, ó. Porque tem esse murinho aqui. E aí eu tenho que passar por lá pra entrar pra parte de lá. Então eu peguei essas daqui, ó. Peguei essas, ó. Aí eu vou pegar aquelas, vou dobrar. Já arrumei aqui minha cama. Já tá arrumadinha minha cama. Tem que comprar, gente, mais roupa de cama. Travesseiro também, a gente tem só um pra cada. E essas duas almofadinhas. Então ainda tem que comprar. Mas isso é aos poucos, né, gente? A gente não tem dinheiro agora. A gente vai levando tudo aos poucos, né? Então eu tô dando um spoiler pra vocês. Mas eu vou mostrar mesmo tudo certinho. Só no tour, né? Porque dá pra ver melhor. Pra vocês entenderem melhor. O que eu quero mostrar aqui hoje... Ó, ontem eu lavei minha airfryer à noite. Lavei a louça. Essa aqui é a loucinha já do café. Que a Sarah vai lavar daqui a pouco, né? Mas tá tudo limpinho. Só guardar. E aqui, gente, ó. Eu fiquei na dúvida. Ó, isso aqui tudo é as coisas que meu marido põe aqui, gente. Fora do lugar. Eu arrumo à noite. Ele chega do serviço à noite e vai jogando tudo aí. Agora eu arrumo. E aí, gente, vocês falaram muito do micro-ondas em cima da máquina de lavar roupa. Porém, gente, eu não sei onde eu põe o micro-ondas. Então eu queria mostrar pra vocês que vocês sempre me ajudam, né? Então eu tirei ele daí. Fiquei preocupada. Porém, eu coloquei em cima do forno. Eu não sei se vai ter muita diferença, né? Eu andei pesquisando. Lá falava que não tinha problema não, sabe? No Google. Mas eu acredito em vocês. Se vocês falaram aí, não foi só uma, não. Foi mais de uma, né? Que falou que não é bom. Eu acredito em vocês. Mas aonde eu vou pôr esse micro-ondas, gente? Apesar, gente, que... Ó, tá até desligado a tomada. A gente quase não usa micro-ondas, gente. Só no momento de emergência mesmo. Não uso muito micro-ondas. Esse aqui é um forno. Então eu acho que aqui, por ter a madeira isolando aqui, ó. Eu acho que não vai ter perigo, não, né? Então eu já tirei, gente. Já tirei o micro-ondas daqui. Ontem eu arrumei toda a cozinha. Tava arrumadinho. Mas meu marido já bagunçou tudo aqui, ó. Já tem coisa só aqui. Já tá sujo já de novo. Mas daqui a pouco a gente arruma de novo. Porque dona de casa é assim, né? A gente vai arrumando, o povo vai bagunçando. E é desse jeito, né? Então aqui, gente, eu mudei o micro-ondas pra cá, ó. Vocês acham que aqui pode? Se não puder, gente, eu não sei realmente onde eu vou pôr esse micro-ondas. Porque essa cozinha, gente, é bem pequenininha. Aí eu pensei, vou pôr em cima da geladeira. Falei, mas geladeira e máquina, ela é doméstica do mesmo jeito, né? Aí não sei, gente. Porque aquele micro-ondas lá é da casa. E ele tava em cima da máquina. O povo tava usando ele em cima da máquina. Eles tava usando o pessoal que morou aqui. Então, realmente, eu não sei onde colocar. E essa partilheirinha aqui, gente, depois eu vou comprar umas coisinhas de tampinha verde pra combinar com a fruteira. E vou colocando aqui bonitinho, sabe? Coloquei ela aqui porque os armários não cabem nada, gente. É bem pequeno. É só aquela parte aqui, ó. É só essa parte aqui, ó. Daqui pra lá. Essa daqui não é, ó. Essa daqui não é o negócio exaustor, né? E esse exaustor, gente, faz muito barulho, ó. Ó. Tá vendo, gente? Se eu tiver gravando vídeo e abrir isso aí, ninguém escuta nada, né? E aqui embaixo é o bujão de gás. Então, não dá pra guardar nada. Só dá pra guardar nessa parte aqui e nessa partezinha aqui, ó. E lá tinha muitos armários na outra casa. Então, vai demorar um pouquinho pra me adaptar, pra organizar tudo, pra fazer caber. Porque se a gente organizar, a gente faz caber, né, gente? Gente, aí o cantinho... Sempre tem o cantinho da bagunça, mas aqui não vai ter, não. Aqui vai... Isso aqui, gente, eu tô esperando a pastora trazer o guarda-roupa pra mim. Porque são roupas de inverno e eu vou guardar. Então, aqui tá uma bagunça organizada, ó. Tá vendo? Tá uma bagunça organizada. Tentando, né? Porque o povo aqui, eles bagunçam muito, gente. O povo aqui em casa, eles vão tirar uma coisinha e eles não conseguem. Eles tiram aí, bagunçam tudo. Até eu faço isso, sabe? Então, aqui tá as cobertas que eu vou pôr no guarda-roupa. E aqui vai ser o canto que vai o guarda-roupa, né? Só pra vocês entenderem, mais ou menos. Agora eu vou pegar essa roupa aqui pra me dobrar. Mas é assim, né, gente? Devagar a gente vai colocando com a nossa cara, né? Eu quero colocar tudo com a nossa cara, assim, ajeitadinho. Pra depois mostrar pra vocês no tour. E devagar a gente vai decorando, conforme a gente tiver dinheiro. Que agora eu tô apertada. E aí eu vou mostrando tudo aí pra vocês. Então acompanha. Ah, gente, acabou de chegar aqui pra mim. Meu marido trouxe, ó. Eu tava tomando café. Aí ele trouxe aqui. Eu ganhei o recebido do Amiga. Francisca Coelho. Beijinho, Amiga. Deus te abençoe muitíssimo. Às vezes vocês assistem a gente aqui e falam Ah, eles moram em Portugal. Tá cheio de dinheiro. Ela tem mais de 12 mil inscritos. Ela ganha bem do YouTube. E tal. O marido dela trabalha. Ela não precisa de nada, não. Gente, eu quero muito abrir uma caixa postal. Porém, eu penso assim. Ah, se a pessoa vai pensar que eu não preciso. Não vai me mandar presentinha, nada. Porque já me chamaram no direct do Instagram muitas vezes. Cris, faz uma caixa postal. Eu quero mandar presente pra você. E às vezes, gente, a gente quer dar o endereço da gente. A morada. O barulho da rua aqui, gente. Deixa eu ver o que que é. Ai, o barulhão do caminhão ali, gente. E às vezes a gente quer dar a morada da gente. Mas tem tantas pessoas boas no mundo. Mas também tem tanta gente ruim, né? Então... Eu tô ruim da rinite, gente. Toda hora eu paro pra coçar o nariz. Não reparem, tá? É... Tem tanta gente boa, mas tem tanta gente ruim, né, gente? Aí a caixa postal seria bom mesmo. Mas... É um dinheiro, né, gente? Que a gente tem que pagar. E eu não tô tendo no momento, tá? Mas aí essa amiga foi. Foi lá no Instagram. Falou comigo. E deu socorro no meu coração. Não, pra ela você pode dar. Não no Instagram, não. Ela me chamou. Foi no e-mail. Mandou e-mail pra mim. Gente, tá tanto barulho aqui. Tomar que não esteja atrapalhando aí. E ela mandou o e-mail. E a gente foi conversando e tal. E ela é daqui de Portugal. Mora aqui em Portugal. E ela falou que eu quero te mandar um presentinho. Então eu vou abrir agora e vou mostrar pra vocês o que que ela mandou. Mas deixa aí nos comentários, gente. Se vocês acham que eu devo abrir uma caixa postal. Se vocês querem me mandar presentinhos, miminhos. Não é aquela coisa cara, né, gente? Não. Tudo que a gente ganha, a gente fica feliz. Porque é um carinho de vocês para conosco, né? Eu sei que vocês gostam muito de mim, da minha família. Se alegra com a gente quando a gente tá alegre. Chora quando a gente tá triste, junto com a gente. Então eu sinto que vocês fazem parte, assim, da minha família, sabe? Mesmo sem a gente ter se visto pessoalmente. Eu sinto vocês pertinho de mim. Através dos comentários. Através das conversas lá no Instagram. Então se vocês não me seguem lá. Siga lá, arroba Cris da Vida Real. Através de conversar também por e-mail. Algumas pessoas preferem conversar por e-mail. Igual a Francisca. Muito obrigada por conversar comigo lá. E pode continuar conversando, gente. Pode mandar. Às vezes eu não vejo na hora. Mas depois eu vejo. Quando eu vejo, eu respondo, tá bom? Eu tento responder o máximo possível. O mais rápido possível. Então, sem mais enrolação. Vou mostrar pra vocês o presentinho que ela me mandou. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz. Porque tudo que eu ganho, eu fico muito feliz. Igual eu tava falando. Às vezes vocês acham que eu não preciso. É só olhar a minha casa. Minha casa precisa de uma coisinha ou outra. E a maioria das coisas que tem aqui. É das pessoas. Dono da casa. Não é meio móveis. Essas coisas assim. Aqui a gente aluga com um pouquinho de coisa, né? Agora eles tão acabando com isso. Daqui a uns dias eles dizem que vai alugar vazio mesmo. Né? Que não tá dando muito certo. O povo estraga as coisas e tal. Mas aqui ainda tinha umas coisinhas, né? E eu tenho pouca coisa ainda. Então eu fico feliz sim, gente. Quando eu ganho, tá? Eu não tô no Brasil não. Mas em Portugal também a gente é uma família simples. A gente não tem aquele dinheirão não, né? Então quando eu ganho, mesmo se eu tivesse, um dia Deus me abençoar, eu tiver trabalhando, tiver tudo e vocês quiserem me mandar mimos também, vai ser especial. Porque é seu, é você que tá me dando, sabe? Então eu sou uma pessoa assim, quando eu ganho um presentinho, eu guardo com todo carinho. Às vezes até já tem lençol, já tem roupa de cama, já tem edredom, já tem tudo em casa, já tem caneca, já tem tudo. Mas uma caneca diferente que você mandou, eu penso assim, foi aquela escrita que mandou, sabe? Então é um carinho, né? Então eu queria muito abrir essa caixa postal, mas no momento não tá dando. Mas assim que der, eu quero abrir. O que vocês acham? Deixem nos comentários e bora ver o meu recebido agora. Ó, gente, veio numa caixinha assim, ó. Não vou mostrar em cima porque tá, né, a morada dela, o endereço dela. Mas ela mandou assim, ó, bem bonitinho, ó, na caixinha. Meu marido desceu lá embaixo. E pegou pra mim, né, ele tava saindo, né, e ele voltou pra entregar pra mim. E vamos abrir pra ver o que tem. Ela já me falou o que tem, mas vocês não sabem. Então vamos abrir agora. Bora abrir, gente, ó. Bora abrir. Vou abrir na beiradinha. É uma coisa que eu tô precisando muito, gente. Quando ela falou que ia me mandar, eu não falei nada, não. Mas eu tô precisando muito. Ela deve ter visto aí nos vídeos, aí. A situação que tava, meus panos de prato, gente, ó. Aí ela mandou pra mim, ó, uns forrinhos, uns panos de prato. Vou usar muito, amiga. Que lindo. O Caleb que tá filmando, gente. Que lindo que tá. Olha isso, gente. Dá pra forrar as coisas lá na cozinha. Que gracinha, amiga. Muito obrigada. Deus te abençoe. E veio pano de prato também. Que eu tô precisando muito de pano de prato, gente. Pra enxugar a louça. Nossa, olha que gracinha. Tá escrito café, coffee. Ó. Que lindo, gente. Olha aqui. Tem mais, gente. Não é só esses, não. Olha. Que gracinha, gente. Eu amo café, né? Vocês sabem, né? Olha. Esse aqui é com aquelas desenhos portugueses. Aqui tem muitas casas com esses desenhos aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Vários forrinhos pra forrar as coisas. E pano de prato, né? Olha que lindo esse. Nossa, amei, amiga. Muito lindo, ó. Muito lindo mesmo, gente. Nossa. Que bênção de Deus. Deus é maravilhoso, né? Olha esse. Que gracinha. Muito lindo. Lindo, 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 amiga. Amei. Ah, ainda tem mais um, ó. Olha. Que lindo esse azul, gente. Que gracinha. Tem um... Acho que um beija-flor. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas acho que dá pra ver, ó. Um beija-flor. Que lindo, 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 amiga. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, amiga. Beijão pra você. Que nunca falte nada na sua casa. Nem pra você, nem pra sua família. Que Deus te dê quatro, dez, vinte vezes mais. No nome do Senhor Jesus. Ela mandou uma cartinha linda aqui também. Um bilhetinho, né? Falando, bom dia, Cris. Eu mando os panos para si. Agora, depois, eu mando alguma coisa para os seus filhos. Linda, né, gente? Beijos, Francisca. Beijo, amiga. Obrigada. Aí, ela falou, pra quando chegar, eu ligar pra ela. E dê o número do telemóvel dela. Aqui fala telemóvel. E pra você, fala pra si. Tá, gente? É diferente um pouco do nosso português do Brasil, né? Então, ela falou, eu mando os panos pra si agora. Depois, eu mando alguma coisa para os seus filhos. Obrigada, amiga. Eles vão amar. Porque o Caleb ficou feliz só de ver eu recebendo aqui. Caleb, ele gosta muito de ver eu abrindo os recebidos. Sempre ele tá por perto me ajudando. E aqui é o número do telefone dela. Aí, eu vou ligar sim. Amiga, eu tô sem crédito. Mas, assim que o marido chegar aqui, ele der uma saídinha. Mouzinho chegar aqui. Eu ligo pra você, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Veio certinho. Vou usar muito. Você vai ver muito aí. Em cima das minhas coisinhas. Forrando minhas coisinhas, tá bom? Muito obrigada. Eu te abençooi ricamente. Que bom, ai. Acabei de receber seus mimos. Foi rápido. Já abri, já gravei aqui. Tô toda feliz, minha filha. Eu só vou usar pra forrar ali as coisinhas da cozinha, já. Nossa, amei, amei. E esses escritos café é minha cara, hein? Sou viciada em café, misericórdia. Depois fica reclamando que tá com insônia. É, mas eu amei mesmo, amiga. Muito obrigada. Falei com ela. Não deu pra vocês ouvirem que eu não quis pôr no Viva Voz. Talvez ela ficasse com vergonha depois, né? Então eu não coloquei, mas falei com ela. E aí, gente, quando eu tava falando, a escola me ligou, gente. Falando que não tem vaga nenhuma aqui perto de casa. Então orem aí, gente, pra Deus fazer aparecer essa vaga, pelo menos pro Caleb. Porque, gente, a Sara ainda é grande. Dá pra conseguir pegar um ônibus, não sei. Mas mesmo assim, eu queria que perca. Porque é cinco minutos aqui de casa, a escola, dele e dela. Tanto faz. E aí, gente, vai ficar tão difícil agora pra nós. É tanto problema, né, gente, pra gente resolver. E eles não encaixam. Aí no Brasil a gente chega, né? Eles dão um jeitinho, encaixa aqui, não encaixa. Mas eu sei que Deus vai tocar no coração delas. E elas vão dar um jeitinho e vão colocar o Caleb e a Sara lá. Porque, ai meu Deus, eu fico tão preocupada. Mas vamos falar de coisas boas, né, gente? Aqui tá aqui o bilhetinho lindo que ela mandou. Coisa linda. E aqui os meus panos de prato velhinhos, gente. Que eu tinha lavado e peguei ali do varal e dobrei. A baguncinha do café tá aqui. Eu vou arrumar agora. E eu já sei aonde eu vou colocar esse paninho, ó. Olha. Já sei aonde eu vou colocar. Vou colocar agora e mostro pra vocês como ficou. Olha, gente, que gracinha. Agora eu tenho um cantinho de café. Tá vendo? Que bonitinho. Aí esse ursinho aqui eu não vou deixar aqui, não. Ele é coisinha da chave, tá? Eu vou colocar na minha chave ainda. Pus aqui só porque... Depois eu vou colocar ali na minha chave. E aqui, ó. Esse quadrinho eu vou deixar só um aqui. E o outro eu vou pôr na sala. Eu acho, não sei, gente. Talvez eu compre outro escrito alguma coisa sobre café, né? Eu vou imprimir alguma coisa sobre café. Vou colocar nele. Mas por enquanto eu vou deixando assim, olha. Tanto ficou bonitinho o paninho. E combinou com esse aqui da mesa, ó. Que é da mesma cor. Tá vendo? Ficou lindo. A hora que eu tirar essa bagunça toda daqui. Aí vai ficar bem bonitinha essa parte aqui, ó, gente. Que eu falei pra Sara que era sala de jantar. Aí ela falou, nós não jantamos, mãe. Eu falei, então sala de almojantar. De almojanta. Aí aqui, né? É a parte da gente comer na mesa, né? E aqui, o cantinho do café. Olha. O que vocês acharam? Eu achei bonitinho, ó, gente. Ficou muito bonitinho. Gostei muito, gente. Gostei muito mesmo daquele cantinho. Aí os outros eu ainda vou ver onde eu vou colocar. E aí vocês vão vendo aí nos próximos vídeos. Vou dar uma limpeza nessa mesa aqui. Vou guardar eles ali na gaveta. Guardar esse outro que eu lavei também. Falei com ela um tempão aqui no telefone. E é isso, né, gente? A gente fica feliz demais quando a gente ganha um carinho em prova de... A gente ganha um mimo, assim, em prova de carinho, né? É muito bom, né, gente? Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz. Aí a gente conversou um tempão sobre a vida. Que eu queria ter conversado mais, gente. Mas eu tô na correria ainda. Ainda tô na correria resolvendo coisa de escola. Sabe? Coisa da casa. Coloquei aqui na gaveta, gente. E é isso, né? Devagar a gente vai ajeitando tudo. Hoje eu fiz um vídeo mais pra mostrar o recebido pra vocês. E mostrar as coisinhas pra vocês, né? Não vou mostrar muita coisa, gente. Porque realmente eu tô na correria mesmo. Vou dobrar aquelas roupas agora. Limpar isso aqui correndo. Já vou tirar a carne. Nossa! Esqueci de tirar a carne pra fazer almoço. Conversando com ela aqui. Esqueci a carne agora. Porque assim, gente. Eu quase não gosto de... Uma coisa que eu não gostei muito é só essa cozinha, gente. Ó, é bem escura. E aí tem que ficar acendendo a luz, ó. Mas quando acende a luz fica tudo muito clarinho. Né? Vocês sabem que a cozinha é um cenário bem usado nos nossos vídeos. Pra fazer comida, né? Eu vou tirar a carne aqui, gente. Nem sei que carne que é, mas vou tirar. Porque eu quase não gosto de usar micro-ondas. As micro-ondas pra mim é só na emergência. Mas eu demorei em tirar a carne. Provavelmente vou ter que usar o micro-ondas pra dar uma descongelada nela. Vou pôr na água aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver aí o recebido junto comigo. Ver a minha alegria aí. Eu queria só mostrar pra vocês. E mostrar um pouquinho das coisas aqui em casa mesmo. Não mostrei muita coisa. Porque eu vou fazer o tour ainda. Mas é isso. Eu acho que o próximo vídeo vai ser o tour. Não tenho certeza. Não vou prometer. Mas eu acho que vai ser sim com o tour. Tá bom? Então acompanha aí. Beijinho. Fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. Vou ajeitar as coisas. Não reparem. Porque não dá pra mostrar muita coisa hoje pra vocês. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.